Eu quero me entregar a Ti, ao livre ao meu sofrer, vontades vãs, tanto querer, não quero ser tão estável, Senhor, eu quero me entregar a Ti, pois Teu jugo é suave. Isso é bom jugo de Jesus, essa manhã, o fardo Dele, que é leve, aleluia. Eu quero me entregar a Ti, ao livre ao meu sofrer, vontades vãs, tanto querer, não quero ser tão estável, Senhor, eu quero me entregar a Ti, não quero ser tão estável, Senhor. Que atormenta meu coração, pois Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. O Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, andar sobre as nuvens, olhar para Ti, sentir a alegria da Tua presença. Aleluia, Deus. Pois Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Aleluia, Deus. Me desprender de tudo aqui, viver somente para Ti. Receba, receba, receba a liberdade de Jesus nessa manhã, oh Espírito Santo, nós queremos que o Senhor está presente aqui, Pai. Receba, 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 receba A alegria da Tua presença É o Teu coração em mim A Tua presença Pois Teu jugo é suave O Teu fardo é leve O Teu jugo é suave O Teu fardo é leve Aleluia, Deus Aleluia, Deus Só Deus Pois Teu jugo é suave Vamos orar nessa manhã Vamos orar Diga pra Ele nessa manhã Espírito Santo A minha necessidade está aqui